Olá, eu sou o Black Fox e estou aqui para gravar um jogo, Darkland, Darkland, é sério no canal, é louco, né? Então, eu estou há um bom tempo sem gravar ele, por um simples motivo, eu não queria gravar esse jogo, ele é difícil demais, é muito difícil, tem que saber, olha. Filho, não dá para pausar, filha da... Aí, eu não tenho, eu vou ter que... Eu dou um jeito de cortar depois. Checkpoint ativado, aí, porra. Vou passar esse caramba. Eu tenho que dar um jeito de cair ali em cima Ó, é três vezes Aí cai em cima, troca Tem que bater na parede e Ou não, só posso ficar aqui É Eu tenho que cair no exato lugar ali Cai Não É, não, só que eu vou ficar voltando Aí Não Não Cara, mas tem que ser preciso demais Foi Oh, cheio Oh, véi Beleza Ok Beleza Ok, ok Filha da Ah, é três Foi Não Eu já não sei Mano Não Só não, véi Não Esse jogo é difícil demais Não Eu tenho que parar Não é assim que faz, mano Eu sou imbecil Aí vai Aí Aí vai Ah Foi E Ah não Mentira Cara Cara Isso Isso é impossível Não Pera Isso é impossível Na moral Eu vou ficar um bom tempo Tentando aqui Se eu tivesse um checkpoint ativado Eu vou cortar Isso aqui também Ok 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 Afinal, tem que passar pelo meio ou pelo lado? Tem que passar pelo meio. Não. De pouco em pouco, caralho. Pouco em pouco. O caramba! Não! 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 E foi! 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 Ah, porra! Aqui vamos de novo! Nossa! Tá! É fácil passar essa pa... O que você disse? Tá! Primeiro ato! É fácil, ó! Tem que bater pertinho! Ah! Hã? 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 Ok! Eu pensava que ele ia pro lado, mas não! Ele vai pra... pra... pra frente! шей s goldenこれら... Empredarlo Eginge. Th seconda! Suaqui? Queira bizarante? Tchau! Tchau! Doe2 Tchau! Tchau, tchau. Não! Filho da Mãe! Tem que cortar mais trabalho na edição aí! Pronto! Cheque a ponte! Ai! E agora? Então vou ter que bater aqui, bater ali! Um pouco mais rápido! Um pouco mais lento! Ai! Ai nada! Ai! Eu vou ter que ser rápido! Não! 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 Porra! De novo, Mané! Replay! Que? De novo, olha aí! Replay! Replay! Caralho! Não! Não! Ah, mano! Ele encosta! Porra! Não! Não! Ele bate na parede! Isso! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Pera! Ah, é! É isso! É! 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 E... É! 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 Tem que conseguir acertar no pixel, no frame, sei lá. Tem que acertar. Tem que conseguir acertar. Tem que conseguir acertar. Tem que conseguir acertar. Tem que conseguir acertar. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ok, 1, 2, 3, 1, 2, 3, oh porra, 1, 2, 3. Ah 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 Não Que O Véi Ah Não Ah Tocando lá no segundo já De uma vez Droga Isso aqui tem como? Não tem como Não tem como Porra Nossa Não Que Mano Ah Vem Mas Ai Ele escorrega Olha isso Mano Isso é fucking gelo pra você escorregar? Não é mano Seu quadrado inútil Seu Copa de chão Meu Deus Não 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 Olha o trabalho na edição Não sei se vocês não viram mas Todas as vezes que eu cortei Veio o mesmo anúncio Eu juro O mesmo anúncio Do mesmo aplicativo Parece tão mais fácil, né? Olha, tão mais fácil, né? E eu vou parar por aqui Adeus Adeus